E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje é pra vocês mais um vídeo de Dragon Ball Legends E hoje pessoal, eu vou trazer mais uma gameplay de um personagem LF, ou melhor, Legendary Finish ou Legends Limited Que no caso vai ser uma gameplay do Freeza LF Como vocês podem ver aqui galera, eles estão no caso do Exchange Shop, que no caso foi na loja do Legends Ticket E conforme você vai fazendo os fomos, você acumula esse item E depois de muitos fomos que eu fiz durante o ano, finalmente consegui alcançar os mil Legends Tickets E como o Freeza e o Piccolo foram lançados ontem, no dia 23 de dezembro, na loja Eu quis aproveitar pra pegar o Freeza, porque de todos os LFs que estão nessa lista O Freeza é o único que eu não tenho, também tirando os novos LFs que lançaram aí, como Goku, Enchi Superior, Gogeta Blue e Broly DBS Tanto que é por isso que eu foquei nos fomos dos Gogeta Blue, porque também tem esse Freeza LF Mas de qualquer forma, comprei o personagem mais o LF na conta Então agora eu só vou upar o personagem pro nível 5.000, deixar ele com o Slow Boost maximizado E a gente vai a algumas partidas ranqueadas para testar o personagem Beleza pessoal, primeiro a paratia, e olha quem já temos aqui, um Broly, pelo menos é um Broly Porque se fosse um Gogeta seria um grande problema pra testar o Freeza, né Esse que é o meu maior medo Eu vou até trocar aqui Ai meu Deus, que bobeira minha Pior que eu fiquei pensando, eu não devia ter colocado o Cooler, porque esse Cooler não tem Zenkai Então, ele não é muito útil os encontros se ele não tem o Zenkai, né Então ele tem um problema Ah, isso aí eu podia ter trocado Podia ter esquivado, quer dizer, né, no caso Ok, beleza Bom que eu acho que tirando o Broly não tem outro personagem com Cover Change, se eu não me engano Isso aí, então beleza Ok, perfeito Eu vou trocar pro Freeza Nossa, agora que eu percebi o Freeza LF, nesse caso, pelo menos ele não tá dando tanto dano Mas beleza Talvez possa ser o meu time, não sei Beleza, tranquilo Boa, ele foi bem impaciente Ah, agora com esse Vedita aí tem um certo problema Nossa, consegui cancelar Tá, beleza, tudo bem Perfeito Vou utilizar aqui o Cover Change do Freeza Vou utilizar a Carta Verde porque, né, paralisia ele Deixa ele move por um tempo E já dá um daninho aí Ótimo Ai, eu fui muito atrasado Mas tudo bem, ó, pelo menos o Freeza tá que aguenta um bom dano Eu vou trocar pro Freeza Dourado Com certeza Tá, ele usou o Rising Rush, então Vamos ver se o Blast vai ser Blast vai ser o... Ah, foi Strike Tudo bem, tudo bem Tranquilo, sem problemas Ok Pelo menos, assim, então eu deixei o Freeza LF por último, né Agora que eu tô no ranking alto de... Com as partidas ranqueadas, tá mais difícil de testar mesmo O bom que eu achei legal é que esse Freeza, ele dá muito debuff, né Ele dá muitos efeitos negativos pro oponente Então eu gostei bastante disso Ai, meu Deus É, morri Ele vai usar a Carta Ultimate? É, exatamente, morreu Beleza, sem problemas O pior cenário é encontrar, tipo, alguém que tem Gogeta e o Broly juntos, né É pior ainda, mas tudo bem Vamos pra mais uma partida Espero que pelo menos não tenha também Gogeta Porque senão vai ficar mais difícil de testar o personagem Mas enfim, vamos lá Beleza, pessoal Segunda partida é contra um time Saiyajins Um time perfeito, assim, pra enfrentar contra Porque o Freeza, ele tem muitas vantagens contra Saiyajins Então isso é muito bom Olha esse Freeza Dourado Ele dá muito dano, é muito absurdo Vamos lá, Freeza LF Perfeito Agora sim, acho que é realmente É, time Lineage of Evil tem muita vantagem contra Saiyajin Então É um time até mais interessante a gente ver O potencial dos personagens, né Beleza Até que Consegui certinho aqui pra esquivar o Vanish Trocando aqui Consegui ser bem paciente certinho Vamos dar um sangramento aí Perfeito Ah não, ele é imune Ok Tudo bem Eu vou deixar esse Freeza tomar um dano Até onde eu consigo deixar Olha, a gente usou a carta do Freeza Dourado Interessante Ah, se eu apertei a carta aqui Pelo menos ele sobreviveu o Freeza Mas, mesmo assim, meio complicado aqui Perfeito Utilizei a carta do Freeza verde Ah, eu não sei se É, não Não tinha como continuar Boa Ele agora Beleza, sem problemas Sem problemas Só não queria que fosse esse Freeza aqui Ele fosse agora, né Mas tudo bem Beleza Vou trocar aqui de novo Perfeito Será que Deu, deu, deu Sem problemas Aí ele vai trocar pro Troca pro Goku Beleza Eu vou utilizar o ultimate do Freeza Acho que é uma boa utilizar Porque o bom é que pega em todo mundo, né Ele trocou pro xalote O bom é que Todo mundo vai receber dano Então isso é uma vantagem muito boa Será que deu? Será que deu tempo? Ou foi muito atrasado? Deu, deu Perfeito Ótimo, muito bom Não é que eu não tenho mais Beleza Perfeito Perfeito Será que eu consigo dar um LF aí? Ah, atrasei Ah não Ele foi de Rising Rush Bom, ainda bem que ele é verde Então o Freeza Ele consegue aguentar Dependendo do que acontecer Ah, mas eu consegui Uh, menos mal Beleza, beleza, beleza Ah, ok Ah, meu Deus Ai, tudo bem Ele vai usar ultimate Será que eu consigo fazer esse LF Pra finalizar o vídeo? Bom, ele não tem muitas opções, né Eu acabei de dar Vanishing dele E você vê que eu não sei As habilidades desse Goku Super Saiyan 4 Full Power Se ele tem alguma coisa que restaura A barra de Vanishing ou não Então, o que eu vou fazer Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó Isso E LF Se o cara não der desistência, né Vamos ver se ele vai desistir É, ele deu desistência Tudo bem, tudo bem Normal Esperava, né Sempre acontece de dar galera desistir Mas pelo menos conseguimos ganhar Nessa segunda partida Mas enfim, pessoal Basicamente é isso Espero vocês tenham gostado Fico feliz de ter pegado mais um LF aqui na conta Claro que agora faltam os novos E com certeza a busca vai continuar Eu acho que eu vou pegar pesado Com esse Gojeta Blue Quero muito ele Tudo que vier de cristais Eu vou continuar minha busca Vai ser pesado Até esse banner sumir A gente vai fazer igual A minha ideia inicial Que eu fiz com o Goku Em Sheet Superior E agora eu vou fazer no Gojeta Porque por mais que Tem que gastar mais cristais Tem mais vantagem Então vamos ver Eu torço ainda que eu conseguir Pega esse Gojeta Pelo menos eu tenho um prêmio De consolação com esse Freeza LF E comentem o que vocês acham Nesse Freeza aí Também podem comentar Fizer uma atualização Nos seus comentários Se vocês pegaram o Gojeta Ou o Broly Igual que eu falei no vídeo de ontem E como hoje é dia 24 Véspera de Natal Também desejo pra vocês Um Feliz Natal E que vocês comemorem muito bem Com suas famílias Mas é isso pessoal Basicamente é isso E se você não estiver Insiste aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir Mais novidades Notícias e gameplays Voltada a jogo de Dragon Ball Sendo jogos console Ou jogos mobile E é isso galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí